Então, pode entrar, Leonardo pode chegar, seja bem-vindo, olha aí, chegou a dar um beijo em todo mundo, recebeu um reforço de peso do Bradesco, fala Léo, bem-vindo, vai dar namoro, tudo bem meu irmão? Deixa eu ver, ah, olha só, olha o que o Bradesco mandou para o Léo para ajudar na cantada dele, posso começar? Então é o seguinte, para vocês meninas, olha lá, quer abrir uma conta no meu coração? É de graça e você só vai ter vantagens. Boa, boa, o Bradesco está sensacional, o Bradesco está sensacional com as cantadas, olha outra, outra, aqui ó, realiza os seus sonhos em apenas três cliques, olha, tem um, é um, é dois, é três, e essa aqui também é boa, hein? Para fechar, fui ver a previsão do tempo e li que vai rolar um clima entre nós no cinema e no restaurante. Demais! Ó, deixa eu falar um negócio, bicho. Pararam que me mandaram no lugar errado, cara. Por quê? Eu pedi para entrar no Voidana Amor, eu entrei no museu. No museu? Por quê? Um monte de obra de arte aqui. Nossa, é que eu pensei que se você fossemos velhos. O que que é? Não, o velho da lanche está inteiral. Eu pensei que ele ia falar que aqui só tinha velho, eu passei o perto dessa daí. Eu também, a hora que ele falou, achei que eu ia entrar no museu e falei, eu só tenho as múmias aqui. Eu tomei um susto agora. Ainda bem. Ô, Léo, quantos anos você tem, querido? Tenho 24, cara. E você faz o que da vida, Léozinho? Faço veterinária, aquele esteto era meu, até o da caixa. Ah, aquele estetoscópio é seu. Terminando, agora veterinária, agora esse ano. Olha, ele cuida dos bichinhos, que legal, que legal. Ô, Léo, e me fala uma coisa, você tá sozinho há quanto tempo? Cara, faz dois anos e meio. Dois anos? Você tem algum talento especial? Tenho alguns, na verdade. O que que você vai fazer? Eu sei fazer ondinha com a barriga. Ah, isso é bem? Eu vou falar que a probabilidade de você passar vergonha é gigantesca. Eu tenho certeza disso. Então, vamos com tudo. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos aprender. Aproveita você que pareceu que isso aqui que tá com esse barrigão de cocô. Vem cá. Barrigão? Vamos lá, é. Barrigão desse jeito? Já vamos lá, é. Já vamos lá aprender a fazer onda com a barriga. Vamos lá, Léo. Atenção, meninas. Olha lá. O que que é um? Por que que vocês estão gritando um? Um do quê? O que é um? O que é um? O que é um? Não, 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 não. Essa música é chata. Essa música é pra homem tirar roupa. Ele não vai tirar roupa, ele vai fazer ondas com a barriga. Maestro, põe aquela música. Onda, onda, olha a onda. Vamos lá. Atenção, quero ver. Olha a onda na barriga. Vamos ver. Olha, rapaz. Muito bom. Muito bom. Eu quero de novo. É tão bom que eu quero ver de novo. Olha lá. Olha lá. A senhora nunca viu isso aí na sua casa, hein? Olha lá. Olha lá. Rapaz, a hora que sair o pum que tá aí dentro, vai matar todo mundo. Meninas, se o cara chega na balada pra vocês e fala, olha, eu sei fazer onda com a barriga. E mete essa. A Juliana não consegue falar. Juliana, você gostou, Juliana? Você é doido? Você é doido? Gente, inacreditável, né? É bom, não é? Uma graça. É bom, é bom. Olha, eu gosto quando chega e não tem medo de pagar mil. Leozinho, você preparou cantada pras minas? Preparei. É boa? É boa. Vamos lá, então? Vai. Se beijar vocês me fizessem ir ao inferno, assim mesmo eu faria, pois eu poderia me gabar aos demônios de que eu pude estar no paraíso sem nem mesmo lá ter pisado. Demais! Que viagem é essa, velho? É boa. É, mas é muito comprida. Que papelão é esse? Eu acho que a pegada tem que ser uma coisa mais... O especialista. Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Para você que deseja ter o meu tríceps, um tostão da minha voz. Olha lá. Me chama de Massa Corrida, me joga na parede e me alisa todinho. Não vai, não. Bom, Leozinho, agora é hora de saber quem vai conversar com o Léo e eu vou começar com o Manu. Vai dar uma chance para o Léo, Manu? Eu vou, se ele quiser. Você vai? Eita! Calma. Eu vou perguntar para as outras, antes de mandar ele aí, porque as talaricas estão furando o olho geral. Juliana e Yasmin. Ju. Juliana, vai conversar com o Léo? Não, Faro, eu deixo para elas duas, que estão super interessadas. Ah! Quer dizer que a Yasmin também está interessada? Yasmin, você me lembra a Katy Perry. Alguém já te falou isso? Não. Desbriqueada, né? Não está? Olha, olha só. Ela não parece a Katy Perry? Lembro mesmo, lembro. Obrigada. Não, parece mesmo. Não parece. Pode colocar a foto da Katy Perry do lado dela para vocês verem. Parece sim. Parece sim. Yasmin. Obrigada. Você quer disputar com a Manu o coração do Leonardo? Então, eu iria, mas ela gostou muito, então vou deixar para ela. Então, dessa vez, quem vai chorar o olho da Manu, vai buscar a Manu. Aê! 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 Aê!